Olá, o Conexão Poder entrevista de forma virtual o deputado federal José Medeiros, que está nos Estados Unidos com um grupo de deputados brasileiros e esses parlamentares estão fazendo uma série de graves denúncias. É isso, deputado? Exatamente. Nós viemos trazer aqui um diagnóstico preciso, sem aumentar, sem diminuir, uma fotografia do que está acontecendo no Brasil. A nossa liberdade de expressão hoje é relativa, depende de quem está falando. Inclusive, ontem nós tivemos no Brasil mais uma demonstração preocupante do controle das informações. Suspende redes sociais, suspende tudo. Sim, uma coisa muito assustadora. Nós também viemos trazer aqui o que está acontecendo em relação ao devido processo legal brasileiro, porque nós temos códigos, nós temos um cabedal jurídico, um arcabouço jurídico muito robusto, que deixou de ser seguido. Antes, você sabia que se você tivesse determinada conduta, você sabia o início, meio e fim. Você sabia a linha do tempo daquele processo como seria conduzido? Hoje ninguém tem certeza de nada. Então, nós viemos aqui trazer justamente a situação de exilados brasileiros que estão aqui, que nos encontramos com eles, jornalistas, profissionais liberais e também a situação dos presos que foram colocados ali na Papuda e na Comé em 8 de janeiro, né? Precisamente 9 de janeiro, presos ao atacado, de forma atacada, colocados dentro dos ônibus, dizendo, não, tudo bem, agora vocês vão para suas casas. E trouxeram os ônibus. As pessoas entraram dentro dos ônibus e foram levados para uma prisão e onde tivemos o desprazer de ver crianças de 3, 4 anos presas junto com os pais, mendigos, motoristas de ônibus que não tinham nada a ver e 11 anos na cadeia. Um mendigo passou 11 meses na cadeia, aliás, e agora ontem, inclusive, isso foi notícia aqui nos Estados Unidos, aliás, foi fato de discussão, pelo maior empresário do mundo, o Elon Musk, ele ficou abismado de saber que um repórter fotográfico que estava cobrindo a manifestação, ao subir num prédio público, tirando fotos aéreas ali, foi preso e foi condenado agora a 17 anos de prisão. Não é possível que, independente do espectro político que a pessoa esteja, que não ache que isso está saindo fora do normal, né? Então, trouxemos isso aqui no parlamento norte-americano, no congresso norte-americano, para que o mundo possa saber que relacionar com esse governo brasileiro é relacionar, flertar com ditadura, flertar com apoio ao terrorismo, porque o governo brasileiro tem recebido congratulação de ditadores, congratulação de chefes do Hamas, tem um discurso alinhado com o discurso do Hamas, ao dizer que o Estado de Israel está fazendo uma espécie de holocausto, comparou com o holocausto feito contra os judeus. Então, todas essas coisas nós trouxemos ela aqui bem, elas bem, vamos dizer assim, bem organizadas aqui para as diversas instituições norte-americanas. Vocês fizeram, digamos, uma denúncia com relação a isso, com relação a essa associação do discurso do presidente, com relação a Hamas e com relação a relação também com outros, com ditaduras, governos com ditaduras? Vocês chegaram a fazer uma denúncia com relação a isso? Nós trouxemos aqui uma robusta peça de denúncia na Organização dos Estados Americanos. Nós temos um deputado que foi uma autoridade brasileira já na OEA e ele foi uma espécie de adido, mas enfim, ele tem muita experiência em relação ao devido processo legal dentro da Organização dos Estados Americanos e ele nos ajudou, enfim, foi muito importante na confecção dessa peça e viemos aqui protocolar com vários deputados, foi tomado o depoimento, o termo de declaração da Ludmilla, da juíza que foi caçada, que está exilada aqui nos Estados Unidos, cortaram o salário, a Alexandre Moraes cortou o salário dela aí, bloqueou a conta dela, enfim, e foi tomado o termo de declaração dessa juíza brasileira, foi tomado o termo de declaração também do Zé Trovão, que foi preso, que ficou com torneiozeleira, mesmo exercendo o mandato, foi tomado o termo de declaração também do Alain dos Santos, que é um jornalista brasileiro, que veio para cá nos Estados Unidos e foi declarado prisão dele, foi decretado a prisão dele, mesmo depois de ele estar aqui nos Estados Unidos, por falas dele aqui nos Estados Unidos, veja que loucura, tanto é que isso é um absurdo que... Isso foi na organização dos Estados Americanos? Exatamente, na organização dos Estados Americanos, então foi um momento muito importante, porque esse é um ato oficial, concreto, que fizemos para além da agenda política que estamos fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, isso pode trazer sérias complicações para o governo brasileiro, aliás, para o Brasil, porque nós pedimos medidas cautelares, vão ser analisadas com a rapidez que o caso requer, porque tem gente presa, denunciamos a morte do Clériston, do Clésão, denunciamos a forma, cinco pedidos de liberação que o Ministério Público tinha feito, a impossibilidade dele ter acesso a tratamento médico e, por fim, a morte do Clériston. Eles ficaram interessados no caso, pediram que fosse mandado mais subsídios, de forma que nós estamos fazendo o papel que deve ser feito em casos como esse. Nós estamos muito preocupados, tivemos a notícia agora há pouco, por exemplo, que a Venezuela vai ter candidato único. E vai ter candidato único por quê? Porque a adversária do Maduro, segundo a Corte Suprema Venezuelana, ela tentou contra o Estado Democrático de Direito, ela tentou em fake news e discurso de ódio. Bom, são tipos penais muito parecidos com os quais todos nós estamos sendo processados aqui, aí na Suprema Corte Brasileira. Também trouxemos isso ao conhecimento da OEAD, que a boa parte daqueles deputados que estavam ali, daqueles congressistas que ali estavam, estão também fazendo parte de um inquérito cujo o ministro é vítima, acusador e juiz. Então, essas coisas todas trouxemos aqui. É lamentável, temos que trazer problemas que deveriam ser resolvidos internamente no Brasil, mas é que nós não temos uma outra instância jamais a se socorrer, visto que a última instância no Brasil é a Suprema Corte e nós temos pouca esperança de que as coisas se resolvam por esse canal de, vamos dizer assim, a tutela jurisdicional necessária hoje aos brasileiros para que ele tenha segurança jurídica, para que ele tenha seus direitos garantidos, nós não temos esperança de que ela venha pela Suprema Corte Brasileira. E deputado, essas medidas cautelares, essa petição aí, pedindo essas medidas cautelares, quais são as medidas e no que que pode implicar para o governo brasileiro? O que o senhor disse, pode implicar e ser as consequências? Boa pergunta, Márcia. As medidas cautelares que pedimos, vamos falar aqui as principais, que são muitas, mas dentre elas o afastamento imediato do ministro Alexandre desse processo, visto que ele, por mais, por várias e diversas vezes... O processo de 8 de janeiro. Exatamente. E dos processos aí contra os deputados, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. E dentre as consequências que podem acarretar o Brasil, sim, lógico, a anistia total dessas pessoas que estão presas. E entre as medidas que podem ocorrer, as consequências para o Brasil, porque é o seguinte, a julgada, eles decidem pelo acatamento e, obviamente, pedem ao governo brasileiro, aliás, ao Brasil, não é ao governo brasileiro, pede ao Brasil que tome, que cumpra aquelas decisões. Bem, digamos que o Brasil, falei, não, não vou cumprir. Como o Brasil é signatário da organização, ele sendo condenado, ele passa a sofrer as sanções que se impõem a países, por exemplo, como a Venezuela, que está sofrendo sanções. E aí vai desde acordos comerciais, aí tem uma escala de sanções que são impostas a países que... a membros que descumprem também as resoluções tomadas pela organização dos estados americanos. Certo. Mas, deputado, vocês estão em um grupo grande aí, né, de parlamentares. E vocês temem que alguma medida, alguma repreensão possa ocorrer contra vocês quando vocês retornarem ao Brasil? É possível que os nossos inquéritos possam caminhar mais rápido. Assim, a gente já precificou tudo. Então, já precificamos pelo máximo que pode ocorrer a prisão de um ou alguns. Mas isso já está acontecendo de toda forma. Nós já tivemos o líder da oposição com sua casa, busca e apreensão na casa dele. Nós já tivemos, por exemplo, colegas que estão presos com base numa notícia falsa do site Metrópolis. Então, assim, não dá para você... Para nós já está mais ou menos assim. Tanto faz como tanto fez, porque se você fizer ou não fizer alguma coisa, não faz diferença. Eles vão fazer o que quiser a qualquer momento. Então, dentro de fazer ou deixar de fazer, nós estamos fazendo as coisas necessárias, enquanto estamos soltos. Vocês estão em quantos, deputados? E, assim, quais são as próximas ações aí que vocês prevêem que ainda vão fazer nessa peregrinação aí que estão fazendo? Nós estamos aqui em 18 deputados. Estamos caminhando agora para algumas agendas que... Fazendo no varejo com congressistas que não puderam... Não pudemos nos reunir ontem. Então, são senadores, deputados. E estamos nos revisando... Alô? Oi? Vocês estão em Washington. Estiveram no Capitólio também. Isso. Tivemos no Congresso Norte-Americano ontem, lá no Capitólio. E aí estamos agora fazendo várias agendas no varejo, também em gabinetes no Capitólio, também em outras instituições. Tivemos aqui instituições famosas em defesa dos direitos humanos, da democracia. E visitando todas essas entidades, pessoas... Tivemos ontem à noite, por exemplo, numa instituição aqui que se chama IAS Brasil, que eles têm em mais de 20 países. Então, estamos nos reunindo com essas pessoas todas, no sentido de que a gente possa reverberar o máximo possível, tanto aqui nos Estados Unidos, como em outros locais do mundo, o que está acontecendo no Brasil. Tivemos pessoas, por exemplo, que vieram de Londres para esse encontro, né? Ou para essa agenda. Outros vieram de outros locais dos Estados Unidos. De forma que a ação desses 20 congressistas brasileiros está sendo muito positiva e tem gerado muita curiosidade e também perplexidade nas pessoas que ouvem a situação pelo qual está passando o Brasil. E vários congressistas já nos dizendo o seguinte, olha, a gente sabia... A gente estava sabendo que algo não estava bem no Brasil. A gente só não sabia que estava nesse nível de... de tão... Elasticidade do avanço, né? De um avanço tão grande do autoritarismo e da falta do cumprimento à Constituição, enfim, ao estado das coisas que se espera na democracia. Certo. Deputado, aqui no Brasil a gente não tem visto essa movimentação parlamentar ser divulgada, a ser repercutida em larga escala. Qual que é o reflexo que vocês esperam que isso possa gerar aqui no Brasil? 25 de março ficou bem... 25 de março, não. 25 de fevereiro ficou bem patente de que muitos, mas muitos brasileiros mesmo não concordam com o que está acontecendo. E olha que aquilo lá foi só uma amostra, uma pequena degustação do que está pelo Brasil afora. Poucas pessoas puderam ter acesso à Avenida Paulista, mas mesmo assim foi gigantesca aquela manifestação. E essa manifestação foi por quê? Foi pela liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro? Foi, mas principalmente pela situação pela qual está ocorrendo no país. Até mesmo a manifestação do 8 de janeiro, aquelas pessoas que agora são rotuladas de golpista, de falar que não aceitaram o resultado da eleição. Eu estou cansado de dizer, não foi porque perdeu a eleição, não. Essas mesmas pessoas já tinham perdido a eleição com a Aécio, já estavam... Não é isso. As pessoas ficaram indignadas pela forma com que foi a agressividade, a parcialidade daquelas eleições. Fato, inclusive, falado sem nenhum pudor pelo ministro Barroso, depois, numa entrevista ao doutor Mangabeira Unger, que é um professor aqui de Harvard e que é brasileiro, mas o ministro Barroso, quando perguntado sobre por que soltaram Lula e por que isso tudo que aconteceu, ele foi bem claro em dizer. O ministro Barroso disse, olha, é que se convencionou-se, se entendeu, que o ex-presidente estaria fragilizando a democracia brasileira e, portanto, deixou bem claro, se criou isso e tudo, e aí se entendeu que a Lava Jato não tinha sido imparcial, como se agora tudo está acontecendo, tivesse imparcialidade, e, por fim, culminou com a soltura, com a anulação dos processos do Lula, veio o processo eleitoral e, praticamente, em outras palavras, disse o seguinte, nós soltamos e colocamos ele lá porque Bolsonaro era um risco para a democracia. Então, assim, as pessoas, quando viram isso tudo, e elas perceberam muito antes, eles se rebelaram, protestaram, o que é plenamente normal. Houve exagero ali, obviamente, e aí as pessoas que exageraram poderiam ser punidas, sim, na medida dos seus crimes, mas quantas vezes não houve exagero por parte do PT? Eles fizeram as mesmíssimas coisas, eles foram para as ruas revoltados, que eles chamavam de golpe contra Dilma, e eles fizeram um negócio que eles chamaram de contra-golpe. Queimaram o esplanado dos ministérios, quebraram tudo, pedindo a derrubada de quem? De um presidente da república. E aí, o que aconteceu? 47 pessoas feridas, policiais gravemente feridos, incêndio e tudo mais. Sabe quantas pessoas foram condenadas? Há pelo menos um ano de prisão, zero pessoas. Zero pessoas. Então, nós estamos vendo que há dois pesos, duas medidas, há um desequilíbrio, e é isso que a gente está se contrapondo a esse tipo de coisa. Corremos um risco sem tamanho, porque o Daniel está lá, como exemplo, está preso, nós temos comandantes da PM presos, a gente pede segurança às vezes, quando o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai em alguma cidade, e o comandante da PM diz, não, pelo amor de Deus, eu não quero me meter nisso, não, porque eu não quero problema com o ministro Alexandre. Deixa bem, essa é a situação que nós estamos. E aí, eu quero ver weissão, você está aqui. E aí, eu col Silvio.